Concentração total, 3500 metros de altura, vou fazer essa permanência, pousar lá em cima, quem sabe ver o pôr do sol lá de cima. Vamos lá, cumpadi. Vamos voar. Vamos voar que está lindo demais, caramba. Os brazucas, presente lá no topo do mundo. O importante vai ser que eu vou me divertir pra caramba. Vamos lá. O importante vai ser que eu vou me divertir pra caramba. O importante vai ser que eu vou me divertir. Here comes love, it's like honey, you can't buy, it worth money, you're not alone anymore. Oh, you shot me to the core, you shot me to the core. We're like crystal, it's not easy. Oh boy. You shot my natural emotions, you make me feel under the hood, and I'm hurt. Loucura. Consegui recuperar no final da prova. Graças a Deus. Second place, Frank Brown, do Brasil. Uhul. 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 Uhul.